E aí, patroa! Santo Rei demorou, mas chegou, patroa! Santo Rei, patroa! Santo Rei demorou, mas chegou, patroa! Santo Rei, patroa! Torniza no límpio. Se engancia diagnose checkout para a vidaاء e fecha também! Salve, seu rei, patroa! Eu amo picai, patroa! Vou Chuck. Passo ribs da rede Thema! Eu sou embaixador, o pessoal fala mestre, eu sou embaixador, aí já vem desde os meus pais, né, que eu cantava, era mestre de reis, meu pai, aí antes eu era moleque, já dançava de palhaço, esse menino sanfoneiro é meu filho, ele começou com uns 5, 6 anos de abatir a caixa, com 10 ele ia tocar sanfone, esse ano quase que eu não vim, o Santo Rei mesmo me ajudou, eu penso certo, fui surgir muito cerno, ainda dói muito até hoje, mas eu não estava podendo nem andar, o Santo Rei me ajudou, estou conseguindo ficar em pé, já vai indo devagarzinho, na força de Santo Rei, mas se um dia eu não puder, eu acho que eu vou ficar muito triste, tem mais de, eu estou com 50, vou fazer 55 anos, eu tenho 48, mais ou menos, acompanhamento de reis, eu era criança e tudo, dançava de palhaço, acompanhava, preocupava comigo. Aô, oh, 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 oh Perfecamente, meus cargalha, hein, O que já vem de costume, a partir de Natal do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, que está atuando cantando o rei. Desde meus 12 anos de idade, que eu venho frequentando, comecei até menos de 12 acompanhando meu pai, uns 8, 9, daí para os 12 já comecei a participar como marungo, aí beirando os meus 15 anos já comecei a cantar nas vozes de trás, que é o tipe contra tipe, a tala, e aí até meus 16, 17 eu comecei a cantar na frente, como um mestre. Aí vim dos meus 17 agora até meus 30 que eu estou agora, atuando como mestre. O mestre é o que canta na frente, que faz os versos, o que fica à minha esquerda é o contra mestre, ele canta tudo o que eu canto, os versos sou eu quem faço, entendeu? Ele só repete comigo os versos que eu cantei. Você improvisa alguma coisa? Improvisa, as toadas, os versos de toadas são tudo improvisado, menos o presépio, que o presépio já é decorado, sabe? Mas a toada é tudo improvisado. Deixa eu falar isso. Fim de Deus, Jesus nasceu, o que tem poder de ser? Fim de Deus, Jesus nasceu, o que tem poder de ser? Fim de Deus, Jesus nasceu, o que tem poder de ser? Marungo O que faz Marungo? Ele é o anjo da guarda do menino Jesus, ele chega nas casas, pergunta se precisa cantar, quer que canta, se quiser leva, vai chama a bandeira, a bandeira vai, canta, ele pede a oferta, certo? Quando Jesus, Maria e José estavam sendo perseguidos pelo rei Herodes, aí eu parecia os palhaços, aí eles iam pulando na frente do Herodes e Maria e José iam na frente, caminhando longe, para não alcançar, para não pegar o menino, certo? Aí quando ele ficava pulando, fazendo graça ali, coisa, o Herodes não tinha visto ainda, ficava ali em Tirtia e José e Maria andava, desaparecia deles, quando a idade queria cansar, ele começava a pular, fazer graça outra vez, em Tirtia, até esconder o menino Jesus do Herodes. Faz quanto tempo que você sai na Folia de Reis, Pedro? De idade de 15 anos, estou com 60, estou com 60, estou com 60 anos, né? Você sai todos os anos, não? Todo ano aqui, em Minas também era todo ano, quando eu morava lá. Você nasceu onde, Minas? Caxambuco. Escuta, dentro dessa roupa aí não é muito quente, não? É quente. Como é que você faz? Costuma, né? Fazer o quê? Música Gleidson, qual que é o seu papel na Folia de Reis? Marungo. Marungo? O que que o Marungo faz? Marungo dança, né? É tipo, dança, dança jaca, né? Abrimos o pessoal, né? Dá uma animada, né? Tem a oferta, entendeu? Tem a oferta da bandeira, procura ajudar na chegada, entendeu? Aí pega a oferta pra ajudar na chegada. Eu fui de criança, tipo, vendo, né? Eles cantando, os outros, o Marungo velho dançando, eu peguei e fui frequentando. Aí eu gostei. A gente não faz uns 12 anos, eu acho. Uns 12 anos, mais ou menos. Eu gosto, vejo os cantos deles, entendeu? As palavras que eles cantam na Folia, entendeu? As frases que eles falam, que eles cantam, eu acho bonito. Acho legal, muito bonito. Música Vitor, desde quando você tá nessa Folia? Ah, eu sou um dos primeiros, quase, né? Que montou o grupo. Nosso grupo já tem uns 8 anos pra lá. Mas antes vocês... Já participava de outro grupo. Aí depois foi, acabou, o outro grupo foi separando o pessoal, né? Aí montamos, né? Montamos. Juntou família nossa, nossos irmãos, uns colegas da gente aí, montou nosso grupo. Tá certo. Aí nós estamos tocando até hoje. Eu saio de feira, todo ano de dezembro, eu saio de feira. Ou seja, quando eu estiver trabalhando, eu brinco os patões lá e me sorto de pé, porque eu tenho que cantar no reino. Isso até já sabe. Se você tivesse que explicar pra uma pessoa que nunca ouviu falar de Folia de Reis, o que que é a Folia de Reis? Como é que você explicaria pra pessoa? O que que é? Ah, eu explicaria que é uma tradição que a gente já tem há tempo, né? E sempre a gente, muitos lugares que a gente canta, muitos que conhece, às vezes tem muitas coisas que acontecem na nossa família, eles fazem uma promessa e eu acho que eles criam que o Santo Ruiz, né? Já é um Santo Ruiz do Milagroso, então o pessoal confia, né? Aí eles tem aquela fé, né? É uma fé de tradição mesmo que a gente tem. Inclusive nós temos aí muitas casas que a gente canta aí, os povos pegam a bandeira, põem fotos, retratos na bandeira, né? Tá tudo lá, pode olhar a nossa bandeira que sempre tem. E as coisas assim, eu explico assim essas coisas pro pessoal. Esse nome da Folia de vocês, de onde que veio? Ah, esse nome inclusive foi eu que estudei o meio aí e coloquei, né? Irmandade de Santo Ruiz. Porque nós somos quase tudo uma família, né? Irmão, é bastante irmão, inclusive. Aqui nós somos quatro irmãos. E os outros que estão aqui, muitos que participam junto com nós aqui, é um as parentes, um é lá da nossa cidade, que eu conheci, criado, vem dizer, junto. Então a gente colocou em Irmandade de Santo Ruiz. Eu sou o cara dela. Eu sou o cara dela. O cara do planeta, perco. Ah, eu sou o cara dela. Eu sou o cara dela. O cara da bandeira, perco. O cara do planeta. Vamos lá! 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 Vai ter seu rei É pra pensar no retorno rei É só pensar no retorno rei Vai ter seu rei Você vai levar no dia a dia Você vai levar no dia a dia Vai ter seu rei Esta dançada chanta Esta dançada chanta E ai meu Deus Você vai levar no dia a dia Você vai levar no dia a dia E ai meu Deus Nós temos uma ligação muito grande com Folia de Reis Através dos meus avós paterno e materno Meu pai, minha mãe, todos já se foram E a gente foi criada nisso A gente tem paixão por esse tipo de coisa Para nós é mais que folclore É mais que religião É uma ligação com o passado Com a nossa família Eu sou mineira Estou há 43 anos em São José dos Campos Nesses 43 anos Já vieram Folia de Reis de São Lourenço Já veio de outra cidade de Minas Que agora eu não me lembro o nome E quando não vem aqui Nós vamos para Minas E a gente faz sempre um almoço Uma janta para eles Dona Yolanda, o que a senhora sente Quando a senhora vê uma folia tocar? Saudade Muita saudade Eu tenho na minha casa Aqui que a gente fala minha casa Mas era a casa dos meus pais O meu avô materno foi o primeiro que se foi A vovó deu a bandeira do vovô pro meu avô paterno Eles andaram anos com aquela bandeira Aí o vovô se foi Eu cheguei nos amigos dele Que andavam na frita O dia que vocês forem aposentar essa bandeira Porque ela vai rasgando com o tempo Vai tomando chuva, sol Deem ela pra gente Eles deram Veio toda a rota E a gente restaurou e fez um quadro A senhora tem essa bandeira aí? Eu posso filmar ela? Com certeza Ela é uma coisa muito simples Mas assim Ela retrata Aquilo que eu vivi Na minha infância Deixa eu te mostrar Olha que coisa mais bonita Ela foi restaurada Pedacinho a pedacinho E eu não pedi pra não mexer Nem no bingo Na fotografia original É exatamente essa bandeira Que eu conheci Eu era menina Isso é de pano? Isso é pano É pano Uma lona assim? Uma lona Tipo lonita na época Que minha avó falava Era tipo lonita Era tipo lonita Então ela foi cortada Pra fazer o quadro e restaurar Isso é só um quadro e restaurar Eu vou filmar Eu vou filmar É só um quadro e restaurar Eu vou filmar É só um quadro e restaurar É só pra fazer o meu É uma benção, a gente sai todo ano, é cansativo, é sufrido, mas a gente alcança a graça de Deus, sabe? É muito bom demais, bom demais. O ano que a gente não canta, a gente fica meio triste, mas é bom demais. É uma benção, a gente fica meio triste, mas é muito bom demais. É uma benção, a gente fica meio triste, mas é muito bom demais. É uma benção, a gente fica meio triste. É uma benção, a gente fica meio triste.